Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal e neste vídeo vamos acompanhar momentos meio que inusitados de Lil Wayne mas também vamos ver o vídeo em que ele aparece exibindo dinheiro, esfregando dinheiro para os seus inimigos mandando indiretas para várias pessoas, inclusive personalidades da TV, assim como colegas de trabalho mas vamos acompanhar os vídeos primeiro e depois voltamos aqui para comentar sobre este assunto Como é que se diz dezembro em inglês, Mr. Lil Wayne, porque sabemos que o inglês é esbio Como é que se diz dezembro em inglês? Mas eu acabei de comer agora, não é que eu não sei, só acabei de comer agora, por isso as palavras Aquele que está a falar mal é de Lil Wayne Você que fala mal e que não tem casa Se está a arrastar, você que arrasta a sua vida Esse dinheiro em 2005 eu nunca mexi em si Deixa falar mal é de Lil Wayne A vida vem, vai Nós temos, só estamos a calar, só Não queremos exibir Então é hoje, para vocês, fofoqueiros Toma Para teu irmão Toma Para você Toma E visitar a sua família no distrito Toma Você que não tem casa Toma Para o teu filho Toma Para quando vai no trabalho, apanhar transporte Toma Quando sai, para matar bicho Toma Para a criança mandar lá no hospital Toma Cerveja Toma Para terminar de falar mal Toma Toma Boca já frilhada tipo agulha Toma 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 Para você que fala mal e que não tem treino Para Comprar por meio de espaço Para construir cozinha Toma Aquele que vive em casa da sogra Toma Apresentador que não tem casa Toma Apresentador que não tem casa Toma Toma Para aqueles que tem boca já frilhada tipo agulha 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 Fala lá hoje Você que apanhou voo Sabe canção de 2005 Eu chorava assim Eu chorava assim Sabe Sabe Que a canção dele era como Assim Ah Sabe Satanás Você se acumular Vamos lá Tartar de lino Oh Pouca já frilhada tipo agulha Por isso Irmão Sua vez já acabou É minha vez Todos vocês que estão atrás comigo Estou a pedir você Traficar sem gajo Eu vou ficar único Se acumular vai ser sem gajo Alguém vai me convencer Maputo eu Tartar o que Maputo Eu tenho que ir na zona norte Toma dinheiro Apresentador Apresentador Que recebe menos preço Está aqui Mil meticais para ti Toma Apresentador Que trata a vida de Liloene Fofoqueiros Curandeiro tem casa de capi Será que o curandeiro não quer viver bem? Ah Liloene é uma tumba Liloene foi um curandeiro Vai lá você tomar banho viere Mano Confiar em Deus é bom Se você demorar todo Vocês que estão me perseguindo Um por um vou pôr na cena Porque você está a perder respeito Um por um vou pôr na cena Na cadeia Para você saber quem sou eu Porque você é um bom sucesso Não pode incomodar de você Fica incomodado comigo Por quê? Já estudou Está a ensinar Está a fazer o quê? Hoje está de onde? Está a arrastar A Liloene está a me madrigar O monstro que manda Deve só tratar a vida dele Ninguém que depende do outro Todos vocês fofoqueiros Que andam atrás de mim Sabe o bom sucesso E aquele é dor de cabeça Ser baixinho Implica na tradução Trata a vida dele Se não é chamado Os sítios que eu estou A culpa não é minha Deixa eu aproveitar Um bom tempo Curtir Viver E aí Que diga Ah 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 Sataná Quem você Sai aonde Sua família Quem? Trata a sua cena Se as suas músicas O povo não gosta Porque com a sua cobra Porque com a sua cobra Morreu Ah Vamos lá tocar Liloene Para aparecer no mercado Quem vocês? Satanás Fofoqueiros Pessoas que vivem a aparência Que não tem casa Você pode ter casa De capim Portanto é na sua casa Não é lugar Acabar isso de alugar De viver em casa da sua sogra Apresentadores Tem que ter casa Eu conselho Não estou a falar mal Quem fala a verdade Sempre doi Ter casa da apresentadora 50% aqui na zona norte Não tem casa Apresentadores Em Maputo 50% Não tem casa Você pode ter casa De capim Portanto é na sua casa Acabar essa brincadeira Javi Ah Chega Não me atrapalha vocês Toma lá Ei 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 Vocês Que andam atrás de mim Ah Liloene vai morrer Você vai aonde? Toma lá Ei Ei Deixa falar mal de Liloene Ou seja Bom Como podemos ouvir aí E ver o Liloene mandando recados Para várias pessoas Inclusive uma dessas pessoas Acredito que seja o apresentador Porque ele não diz nomes Mas quando fala de apresentadores A primeira pessoa que nos vem à mente É o apresentador que ele teve atritos com ele Que diz que ele Que segundo ele Liloene diz que Ele quer ganhar audiência usando o nome dele Não sei se está se referir mesmo ao Fred Mas quanto a isso eu vou ter que concordar né Fred é líder de audiência É no momento em que ele apresenta o seu programa Pelo menos naquele momento ele é líder de audiência Pelo menos naquele momento ele é líder de audiência Em termos desses programas que saem a mesma hora que eu sei Mas fala aí fora de apresentadores que não tem casa Que são esfomeados que não tem o que comer mal pagos Também fala dos seus colegas de profissão Fala dos seus colegas de profissão Quando ele diz que cantou músicas de 2005 Acredito que fala de cantores que cantavam nessa época E não sei se eles zombavam dele Mas ele manda recado para ele sim Diz que eles só tratam da vida dele E que ele não fez nada para poder estar onde ele está É um monte de coisa que ele fala aí E também joga esse dinheiro aí em frente à câmera Diz que está a dar a essas supostas pessoas que ele está mandando recado Mas isso não é verdade Lil Wayne Se realmente queres dar esse dinheiro Por que não leva a câmera de alguém Por que não leva a câmera de alguém E sai à rua e dá esse dinheiro aos teus inimigos E isso para mim é chofe Ele só está aí a chofar Querer mostrar que ele tem dinheiro Bom, é dinheiro dele Ele pode fazer o que bem entender, né? Entendam isso É dinheiro dele Ele pode fazer o que bem entender também A vida dele Mas realmente ele diz que está a dar a essas pessoas que não tem casa Não tem onde dormir Que só cuidam da vida dele Se ele realmente quer ajudar essas pessoas que saiam Já que conhece, né? Que saia, vai oferecer Não atira o dinheiro em frente à câmera Como se estivesse a dar a ele Sendo que na verdade está aí só A fazer um chofe A fazer um chofe E fala várias e várias vezes desses inimigos que querem lhe destruir E que supostamente Dizem que ele foi a coraneiros E ele diz que não só confia em Deus Mas tem certeza que os outros usam cobra Ai, Lily Wayne Bom, espero que tenham gostado de acompanhar este vídeo Não se esqueçam de deixar o seu like Se inscreverem no canal E até o próximo vídeo Fiquem aí com Na companhia do Lily Wayne E aí 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 E aí